E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu vou trazer para vocês mais um vídeo de curiosidades rápidas sobre BN10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Agora, antes de começar o vídeo, eu quero falar aqui para vocês que todas as curiosidades foram tiradas aí da wiki inglesa, que é a wiki oficial aí do BN10 com informações verídicas, né? Já que essa wiki tá desde os primórdios de BN10 ao ar e ela tem aí os links, né? Para mostrar que realmente tais diretores falaram isso, entendeu? Então, várias citações que eu vou fazer aqui foram de, por exemplo, Dereck Ward, Dwayne Macduff, Matt Wayne. Então, dito isso, vamos lá! 1. O nome do conceito de Gravatar, que era Graviton, no início da produção de Omniverse. 2. O Bélicos e a Serena de Albido pareceriam vermelhos. Inclusive, eu fiz um vídeo aí mostrando o visual dos aires do Albido, que foram divulgados aqui. Muitos aires do Albido não apareceram na série do Omniverse, mas o Dereck ele fez lá, que vocês sabem, ano passado, devem estar fazendo um monte de recolha, de aires e tal. Aí ele divulgou aí os visuais de aires de Albido, inclusive o aires que está lá. Se você não viu esse vídeo, clica aí no card. No qual a versão do Bélicos de Albido, o nome dele seria Anikos, a versão do Albido da Serena seria chamada de Cursica. Comenta aí, já que Bélicos é a voz da raiva e da agressão, Serena é a voz do amor e da compaixão, Anikos e Cursica, eles seriam a voz de quê? E de quê? E o Albido seria a voz de quem? 3. Plutão deveria aparecer novamente em algum ponto da série, mas isso acabou nunca acontecendo. Vocês lembram, né, que no episódio X igual a Bm2, que inclusive é a primeira aparição do Alien X, Plutão apareceu lá e tal, ele iria aparecer em algum momento da série, só que foi cancelado. 4. Ainda falando em Plutão, segundo o Ben 10.000, ele recebeu o seu apelido após a segunda revolta Plutoniana de 2022, o que significa que sua versão de Plutão não foi destruída. Lembrando que esse Ben 10.000 aqui que eu tô falando é o Ben Supremo, o Ben 10.000 do Supremácio é alienígena. 5. A razão pela qual a equipe criativa de Ben 10.000, o original, porque segundo o Dereck, o Ben 10.000 do Universo é o mesmo do Ben 10.000 do clássico, né, eu e muitas pessoas não concordam com isso, porque não faz sentido, mas assim, a gente pode considerar que aquele Ben 10.000 ali do Universo, ele é como se fosse, vamos dizer assim, baseado no Ben 10.000 do clássico, porque a aparência dele é muito parecida, só que nos traçam ali do Universo, um pouquinho adaptado ali, tem o Biomitrix e tal. E claro, até agora, né, até o momento que tipo, o futuro não foi alterado, aquilo ali é realmente o futuro verdadeiro do Ben. O Sabedoria já fez um vídeo sobre isso, inclusive. Mas enfim, em vez de eles trouxerem outro, um novo Ben 10.000, igual esse Dereck, Supremácio e Alienígena, o motivo de eles não fizerem isso foi por causa que o Executivo pressionou pra ter tudo parecido com a saga clássica, porque que nem foi falado aí no vídeo do Cérebro Espacial, que inclusive eu participei, o vídeo aí que ele falou de Universo, você não viu o cara no caso, porque tá muito da hora esse vídeo, foi falado que Universo, ele veio ali à tona, pra trazer vários elementos do clássico, por isso que os aliens voltaram a ter traje, por isso que muitos aliens do clássico ali, eles retornaram e tal, entendeu? O visual ali da série foi feito pra fazer uma homenagem à saga clássica e trazer mais um ar nostálgico assim, vamos dizer. É por isso que o Ben 10.000, ele é ali baseado no clássico, tá entendendo? Já que aquele Ben 10.000 era o sucesso da franquia. Além disso, o Dereck J. Watt, ele achou que o futuro da saga clássica era legal, e a ideia do Ben Supremo era muito ruim, muita gente aí na comunidade, eu sei que concorda com isso, o caso aqui, basicamente é o que? O Ben 10.000 que não se transforma nos aliens, tá ligado? Tira todo o conceito aí do Omnitrix que quer fazer sentir na pele e o que é ser outro ser, mas ele só ganha os poderes dos aliens, tá ligado? Ele nem muda, ele só muda de tamanho, a gente tem até dúvida, tipo, se ele virar o quatro braços, ele ganha quatro braços, se ele virar o mega olhos, ele ganha olhos no corpo, tá entendendo? Aí é muito, sei lá, descartante esse Ben 10.000 aí, entendeu? Aí por isso que muita gente, né, prefere os outros Ben 10.000, o do clássico e o Omniverse. Comenta aí qual o Ben 10.000 preferido de vocês. Seis. Antes da apresentação de Ken, Thomas Perkins, que foi um dos que fez o design aí da saga clássica da terceira e a quarta temporada, que fez aí o visual do glutão e usando o que aparece na terceira temporada, ele tinha uma história em mente sobre como a história do Ben Tennyson acabaria por levar um sucessor para o Omnitrix, ou seja, que nem Boku no Hero, né, o All Might lá, ele tava todo... Não, eu vou me aposentar aqui e futuramente eu vou passar aqui o meu One For All pro Midori. Quem assiste Boku no Hero pegou a referência. Que isso é bem parecido com aquela fanfic que eu trouxe aqui do Mano X, que basicamente é isso, tá ligado? Tipo, é como se o Omnitrix fosse dar um sucessor, não fosse mais o Ben. Claro, não foi o Ben em si que deu o Omnitrix, tipo, foi o Asimundo, mas é como se o Dylan, que é o novo usuário ali do Omnitrix dessa fanfic, fosse um sucessor do Omnitrix depois do Ben Além, entendeu? Se você não ver essa fanfic, é muito da hora, né, vou deixar o link aí no card pra você ver, tipo, o vídeo que eu falei dela e também tem no link da descrição pra você ler a fanfic, inclusive o Mano X, ele é um inscrito meu e ele tá pensando em fazer a continuação dessa fanfic, então comenta aí o que vocês querem. O Derek J. White, ele acredita que um reboot mais apropriado da franquia seria uma continuação de Omniverse centralizada no Ken. Dessa forma, seria uma reinicialização, entre aspas, porque, tipo, não ia ser o Ben ali, o centro das atenções, ia ser tipo como se fosse um Boruto, entendeu? Porque, né, o Naruto não é mais o protagonistazão ali. Não, ele é só o personagem que a gente conhece ali da outra série, que a outra série era focada nele, só que agora ele cresceu, né, conseguiu ali o sonho dele de ser Hokage e o filho dele ali é o novo protagonista. Aí, da mesma forma aqui, entendeu? Ia ser um era mais infantil, só que ia ser uma continuação pros fãs. As coisas que aconteceram lá do clássico ao Omniverse iam ser continuadas aqui. E eu acho que seria legal. Pra mim, na minha opinião, seria legal se eles tivessem daquele jeito. Ou seja, o Derek, ele queria sim que o Omniverse continuasse, mas a carta não botou fé nessa ideia. Aí acabou que o Omniverse, infelizmente, não continuou e fizeram aí o reboot. Mas como é que vocês queriam que tivesse aí uma série do Ken, focada no Ken, mostrando ali, ele com novos 10 aliens ali, tipo, ele com o Omniverse, o universo aqui com novos 10 aliens ali, que seria o original dele, que nem o Nihira, né, que eles fazem ali 10 aliens originais pra série, tá ligado? Imagina se fosse o Ken, aí, como é que seria, tipo, a Terra ia tratar toda futurística lá, né, que nem a B10.000 em si, só que, claro, seria um novos vilões, uma nova trama ali, só que acreditou que ia ser mais voltada, assim, pro público mais jovem e tal, como era no clássico. Era uma série, assim, que tem mais humor e misturada com a ação. A gente lembra, né, que não tinha, assim, uma história bem trabalhada, assim, que nem foi, por exemplo, a partir do Força Alienígena, que era mais madura, né, Força Supremacia era mais madura. Aí o Ken 10 ia ser uma série do Ken, ia ser praticamente isso, igual o clássico, voltando às origens aí. Mas como é que vocês acharem que seria interessante uma série assim? 8. Se o B10, ele aparecesse em um universo, ele teria um monóculo pra distinguir ele de Ultra-T, porque basicamente é a mesma coisa ali, tá ligado? Porque só ia mudar isso, basicamente, só ia mudar isso, e que ele não ia ter o símbolo do Omnitrix, porque, praticamente, se o Ben tivesse transformado no Ultra-T, em Supremacia, e tivesse lá o B10, eles dois, juntos, rapaz, só ia mudar que um ia ter o símbolo do Suprematrix e outro não, entendeu? Aí o Omnitrix, como ele gosta dessas diferenciadas nos personagens, pra não ficar uma cópia exata do Ben, só que sendo uma espécie natural, então eles iam colocar esse monóculo. 9. O Spanner, ele é baseado no Ultra-Ben e nos Power Rangers. 10. Cobra-Couraça Arial, foram desbloqueados entre Omniverse e Ben 10-Ben. Inclusive, o Thomas Pax revelou aí, acho que vocês já devem saber, né? Já tô carrega de saber aí que o Cobra-Couraça Arial foram revelados por Thomas Pax, e eu fiz um vídeo, assim, não fazendo uma apresentação, uma análise dos usuários, mas eu fiz como seria se os usuários fossem Pokémon, de tipagem, essas coisas, você não viu? Então, é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!